Quantos setes de setembro nós ainda passaremos lutando por independência, por liberdade? Ano passado, nessa mesma época, nós lançamos um vídeo falando justamente do perigo iminente de perder a nossa liberdade de expressão. E na época já parecia que nós já estávamos no limite, mas não. Inacreditavelmente, a nossa liberdade de expressão nunca esteve tão em risco quanto agora. Quando parece que não tem mais como ficar pior, piora. Nós elegemos uma porrada de políticos. 500 deputados, 80 senadores e nenhum deles, ou quase nenhum deles, representa a nossa vontade. Nós, o povo, que somos supremos, nós sim somos supremos. A nossa vontade é que é suprema. E à medida que as pessoas que nós escolhemos para nos representar não nos representam... Pessoas comuns, autônomas, independentes, donas de casa, né Bárbara? Surgem para fazer ecoar aquilo que a gente gostaria que eles falassem, mas não falam. Mas então, depois de sermos ignorados pela maioria dos 500 que colocamos lá, somos então amordaçados pelos 11 que nós nem colocamos lá. Mas eu quero ver vocês ignorarem e amordaçarem agora cada um dos milhões que vão estar nas ruas no próximo dia 7. Milhares de Bárbaras, milhares de Sérgios Reis, milhares de Lacombes, milhares de Rodrigos, Fiusas, Anas. Milhares de Bias, de Carlas, milhares de Nicolas, de Jordis, milhares de Antônias, de Zezés. Milhões de brasileiros que vão se fazer ouvir. Nós também estaremos lá, usando essa camiseta aqui, que nós colocamos há uns dias para vender no nosso site. E para nossa surpresa, elas se esgotaram muito rápido. Então nós vamos fazer o seguinte, estamos disponibilizando mais uma quantidade limitada dessas camisetas que você vai poder comprar pelo site, mas vai retirar com a gente mesmo, o canal Hipócritas, lá na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro, pela manhã. A manifestação na Paulista vai ser à tarde, por isso nós vamos estar pela manhã, das 9 ao meio-dia, próximos à Fiesp, na Avenida Paulista, entregando as camisetas para quem comprou pelo site. Se você não vai estar na Paulista, a gente não vai conseguir entregar a tempo para o dia 7 e para o resto do Brasil. Mas se mesmo assim, você quiser adquirir essa camisa, com entrega para a segunda quinzena de setembro, daí você vai ter essa opção também. Foi uma maneira que nós encontramos de permitir que você se manifeste e ainda contribua com o nosso canal. Mas a camiseta é o menos importante, o que importa mesmo é você estar lá, na Paulista, em Brasília, de verde, de branco, de amarelo, de preto, menos de vermelho. Porque um dos recados que nós vamos dar é que a nossa bandeira nunca, nunca, jamais será vermelha. Gilmar, Barroso, Moraes, Dória, venha amordaçar alguns milhões de brasileiros. Ou então, só aparece na Paulista no dia 7 para a gente ver um negócio rapidão. Eu não sei quantos setes de setembro vão ser necessários para conquistar a independência e a liberdade. Mas nós vamos estar lá. Tantos setes de setembro, quanto forem necessários. Tantos setembro, quanto forem necessários.